Rádio Mania Especial E papai do céu é bom Que cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a bambu Lá, lá, lá É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na minha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Oh, 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 oh Saí pra curtir o som Papai do céu Cuida de mim Saí pra curtir o sol E junto com os meus irmãos Palma da mão pra ficar bonito no clima, vem É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou na minha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar eu vou e vou Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração É o som do tambor Quero ouvir vocês, velho Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Com o papai do céu Saí pra curtir o sol Oh... är o som doнов A divanía É o som do receptor Raja, vai, anne Raja, vai, anne A live Seja a pele Eu sei viver com pouca grêmia, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português, com muito orgulho brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu sei viver sem futebol, meu violão, sem recensão Eu sei viver sem ir à praia no verão Eu sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça É como separar o samba e a percussão Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português, com muito orgulho Meu idioma é português, com muito orgulho brasileiro Viajo o mundo mesmo sem falar inglês Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei viver sem ela Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já faz tão bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim Você não é maluca, ó o baile, ó o baile Vamos que vamos Eu não preciso tanta coisa Gostou mais barulho? Alô, rei da voz Eu tô chegando, tô transportando de prazer Mas dá vontade de dizer Eu que amo vocês demais, não tem noção disso Não é bom sentir saudade Dá vontade de chorar Lembro das noites de amor que passamos ao luar E o que alegra o meu viver é saber Que a alegria vai voltar Sei que está também sentindo Falta do nosso calor Sofrerá sim Não desejo pra ninguém Amor, promete pra mim Que vai ser com o meu sonho E quem está Do jeitinho que eu deixei Prepare aquela alangeira E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu, que eu te amo Que eu, que eu te amo Que vai ser com o meu sonho E aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Tô transbordando de prazer De prazer O respeito vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Semana maluca Olha só Meu coração Acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez Que alguém me olhou Bonito assim E a gente nunca mais se separou Minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul E é pra você morar no céu E na porta da sala Que é segredo Vem se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade De você mudar de ideia E me deixar aqui Vamos embora Tu agora é quando o amor Vamos embora geral Sim, para papai Balança a cabeça, moleque Tu agora é quando o amor Mulheres, pra vocês, hein Me sinto poderoso Como um rei Semana maluca Só tinha que ser com você Tinha de ser com você O dono do castelo conquistei A vela que pra sempre vai ser minha Num sonho encantado viajei Nas minas de um tesouro incalculável Refleto de sossego Muito amor E uma felicidade incontrolável Bora, Wagner Quem vive esse universo de prazer O sonho passa a ser realidade E a gente pode ser o que quiser Até brincar de ser celebridade Inventa sempre um novo amanhecer Pra não cair no tédio da rotina Assim que se dá gosto de viver Viver essa ilusão que nos vacina Fornalinha Fornalinha, quebra a tua É assim que eu sei amar Quem ama não pode agitar É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão me remar É assim não vou mudar Valeu, valeu, valeu Tem que sambar então Se valeu tem que estupar É assim É assim que eu sei sonhar E deixa a paixão É assim que eu sei sonhar Fale o que quiser falar É assim que eu sei sonhar Me sinto poderoso como um rei Tomado pelo amor de Maria Olha, eu já não sei mais o que faço Senta aqui, vou falar O meu coração tá em pedaços Com você não me notar Faço tudo pra você entender Mesmo assim parece complicar Dá na cara todo mundo ver E a gente vai sempre a se amar Te amar, te amar, te amar Abre o coração pra mim Facilita pro amor Não vai me deixar assim Eu preciso tanto de você Acaba de uma vez com essa dor Canta aí Pra tudo varia Depende de você É tempo de amar Chega de sofrer Me dê a chance de mostrar Que eu tenho amor Pra te fazer feliz Pra tudo varia Pra tudo varia Depende de você Depende de você Depende de você É tempo de amar Chega de sofrer Olha, eu já não sei mais o que faço Senta aqui, vou falar O meu coração tá em pedaços Por você Por você não me notar Faço tudo pra você entender Mesmo assim parece complicar Tá na cara todo mundo ver Que a gente vai ser Pra se amar Abre o coração pra mim Facilita pro amor Não vai me deixar assim Eu preciso tanto de você Acaba de uma vez com essa dor Pra tudo varia Pra tudo varia Pra tudo varia Depende de você É tempo de amar Chega de sofrer Me dê a chance de mostrar Que eu tenho amor Pra te fazer feliz Pra tudo varia Pra tudo varia Pra tudo varia Depende de você Depende de você É tempo de amar Chega de sofrer Me dê a chance de mostrar Que eu tenho amor Pra te fazer feliz Só tava faltando uma menina Pra dançar Agarrar de revê do meio Lógico, por favor Toda carreira só Tomando coragem E eu tentei te esquecer Mais uma vez Você ainda fala muito alto Aqui dentro de mim Sempre assim Na hora de dormir É sempre assim Na hora que eu acordo É sempre assim também Eu procuro e só acho Lembranças do amor E você deixou Tô tomando coragem Pra te encontrar Vamos assim Só pra dizer que eu ainda choro por você Deixa eu te dar o que eu tenho Aqui dentro de mim Eu não consigo te esquecer Só pra dizer que eu ainda choro por você E mesmo se não for verdade Então mente pra mim Diz que a gente pode se entender Meu amor Hoje eu tentei te esquecer Mais uma vez Não deu, não deu, não deu Você ainda fala muito alto Aqui dentro de mim É sempre assim Na hora de dormir É sempre assim Na hora que eu acordo É sempre assim também Eu procuro e só acho Lembranças do amor E você deixou Tô tomando coragem Tô tomando coragem Tô tomando coragem Pra te encontrar O lençadas do amor E você deixou Deixa eu te dar o que eu tenho Aqui dentro de mim Não, 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 não Só pra dizer que eu ainda choro por você Mesmo se não for verdade, não rende pra mim Diz que a gente pode se perder, meu amor Oh, 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 oh Se perder Tiago Gravações Essa aqui começou a tocar essa semana nas rاسas de todo o Brasil Mas eu tenho certeza que Recife já sabe cantar Um dia a gente vai se encontrar De uma vez, é O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedia A gente já ia ao pote do conselho de amar Enrola o pote que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrefeita é pro lado de cá Vai! Aí sim, hein! Obrigado! Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Faz o sinozinho que eu volto de porta e alugar Pra tudo voltar ao normal Assim que você sai com as amigas Dependendo de porta e alugar Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Faz o sinozinho É só me fazer um sinal Vai! Vai! Então eu volto de porta e alugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Vamos cantar, rapaziada! Sentar pra conversar e se entender Isso! Gostei, gostei! Obrigado, hein! O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o povo pedia A gente já ia ao nosso conselho de amar E rola o papo que você, que bonitinho E sem saudade nós não vai ligar Sem brigar com as amigas A palma da mão quem sabe canta, vai! Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais Bebendo demais na balada Mas chora, chora, chora! Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Faz o sinalzinho É só me fazer um sinal Faz o sinalzinho Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar Faz o sinalzinho É só me fazer um sinal Faz o sinalzinho Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Me chama que eu vou Pretinho Delivery Um dia a gente vai se encontrar Essa música eu quero dedicar A todos os fã-clubes Aqui de Recife, de Pernambuco E a cada um de vocês Que me acompanham Ano que vem Faz 15 anos de amizade E essa música diz tudo Que eu gostaria de dizer pra vocês E ouvir de vocês também Tenho tanto amor pra dar Temos tanto pra viver Tantas luas pra contar Tantas noites com você Nos seus olhos a paixão Refletiu no meu olhar Da teu forte o coração Eu não pude evitar Que amor Que amor tão lindo Nasceu do nosso olhar E o paraíso Que Deus criou pra nossa paz e irá Ninguém precisa entender Eu também Com você Quando Deus une o amor Não tem fim Quando Deus quer nada pode impedir Quando a paixão nasce aos olhos do Pai Os anjos dizem amém lá no céu É teu meu coração Quando Deus une o amor Não tem fim Quando Deus quer nada pode impedir Quando a paixão nasce aos olhos do Pai Os anjos dizem amém lá no céu É teu meu coração É teu meu coração É teu Ajuda a cantar Ajuda a cantar Tenho tanto amor pra dar Temos tanto pra viver Tantas luas pra contar Tantas noites com você Nos seus olhos a paixão Refletiu no meu olhar Bateu forte o coração Eu não pude evitar Que amor tão lindo Nasceu do nosso olhar E o paraíso Deus criou pra nossa paz e irá Ninguém precisa entender Eu sou tão feliz com você Eu sou tão feliz com você Com você Quando Deus une o amor Não tem fim Quando Deus quer nada pode impedir Quando a paixão nasce aos olhos do Pai Os anjos dizem amém lá no céu É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração Coração Quando Deus une o amor Não tem fim Não tem fim Quando Deus quer nada pode impedir Quando a paixão nasce aos olhos do Pai Os anjos dizem amém lá no céu É teu meu coração É teu meu coração É teu meu coração É teu, meu coração É teu, é teu Agora quero ver Tiago Gravações E aí, Cancun? E aí, Cancun? A gente não tem que não virar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar, a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou traçar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um, é bem pensar Fotografando esse momento de lazer Já desempenho um lazer em frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Recebe! Porque a passagem tá comprada pra Cancun Explode! Explode! Se insinuar que vai negar Não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero ficar a noite inteira coladinho Com você fazendo amor Quando o sol brilhar Vou te servir café na cama E tomar o coletor Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade Não tem hora Pra acabar A mão pro alto E se daqui pra frente A gente prometeu se não brigar E sendo diferente Pegar um tempo livre e viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente finge que não vê Vou espalhar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Vou cobrar fã desse momento de lazer Já recebi um lugar sem frente ao mar Juntei uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada pra Cancun Pode se arrumar, não precisa muita coisa Porque a gente vai ficar sem roupa Onde é se resistir? Me diz, me diz se vai Ou se não, ai, ai, ai Se insinuar E vai negar, não vou deixar você falar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero, eu quero ficar A noite inteira coladinho com você fazendo amor Quando o sol brilhar Vou receber café na cama E vou barcoberto Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade Não tem hora pra acabar A mão pro alto, vai! Vamos juntos, vamos juntos! E se daqui pra frente Pode se arrumar! Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Daqui pra frente a felicidade Não tem hora Tiago Gravações Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Tem que tirar o egoísmo Pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu Pago caro pela chance de me defender Nunca leva o que eu falo a sério Pensa Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega! Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pé, o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar Chega! Fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pé, o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, pagar pra ver você mudar Show! Eu sou sempre o culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Pensa somente você Só que você vai cuidando da sua vida Os teus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Se tudo é pra me impressionar Bate na palma da mão! Chega a madrugada, o telefone toca Mas se eu não atento e bate em mim na ponta Só que eu tenho medo! Fico dividido, pois a carne é fraca Quando o lance é pé, o coração te paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, cargar pra ver você mudar Ah, 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 ah Você se vê Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo vai samba Vai, vai, vai Tchau Tiago Mena Volsor Te ver, meu bem, é o esplendor Imaginei, perto de você tudo ok Enfim, não tem coisa melhor Como vou fazer pra desfrutar, sorrir Mas quero é degustar O teu corpo gosto, o chantilly faz bagunçar Meu parada, saudade, saudade, eu Não vou com saudade de você, te ver Não tenho, não existe o que imaginei Merto de você tudo ok Enfim, não tem coisa melhor Não, não, não Como vou fazer pra desfrutar, sorrir Mas quero é degustar O teu corpo gosto, o chantilly faz bagunçar Meu parada Eu fecho, eu fecho, eu fecho contigo amante e amigo Pra gente ficar legal Te dou um futuro, te livro do escuro Pra gente ficar legal Recife, tá legal, tá legal Eu tava com saudade de você, te ver Meu parada, saudade, você vê Eu fecho, eu fecho, eu fecho contigo Amante, amigas pra gente ficar legal Eu te dou um futuro, te livro do escuro Pra gente ficar legal Vem cá me domina mais na sua Pra gente ficar legal Mais uma vez, mais uma vez, vem Eu fecho contigo, amante, amigas pra gente ficar legal Eu te dou um futuro, te livro do escuro Pra gente ficar legal Vem cá me domina mais na sua Pra gente ficar legal Pra gente ficar legal Lalaia, lalaia, vem Vamos dar mano, vamos dar mano Vamos girar Lalaia, 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 vem Diaguinho e Recife Fica melhor Ficou Eu quero oferecer, nós queremos oferecer essa canção a você que está com saudades de alguém Vem à noite eu tão só, doidinho pra te ver Do meu quarto na pior, querendo só você Nem a lua, nem o sol acende o coração É tão triste adormecer e acordar na solidão Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Vamos ir pra cima, todo mundo balançando assim Oh, oh, oh Deixa eu te amar Oh, oh, oh Deixa eu te amar Que lindo, vamos juntos Oh, oh, oh Deixa eu te amar Oh, oh, oh Deixa eu te amar Passa o dia, o tempo passa Passa o dia, o tempo passa Passa o dia, o tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Eu sinto falta do amorzinho E a saudade me maltrata Que você sabe dar Que ouvir Ficar sem te ver Não vai machucar Louca paixão Louca paixão Deixa, deixa Deixa eu te amar É Louca paixão Vamos machucar Vamos machucar Oh, oh, oh Oh, oh Deixa eu te amar Oh, oh Oh, oh Deixa eu te amar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Deixa eu te amar Beijo, 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 beijo Deixa Deixa Que corão é esse, hein? Meu amor É tão ruim de ouvir dizer Que tem que ir embora Do céu Me dá pra um novo e sentir teu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Até o sol Até o sol crescer De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar o fim Meu amor Meu amor É tão ruim de ouvir dizer É tão ruim de ouvir dizer Por que as cenas Se o amor tem que ir embora Te levar além do céu Vem, 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 vem E dá tua mão Me sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Vem, 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 vem Vem, vem, vem Olha só, Deus é tudo pra conhecer assim Nosso amor tem o dom de surpresa Até o sol, Deus é tudo pra conhecer assim Nosso amor tem o dom de surpresa Até o sol, Deus é tudo pra conhecer assim Nosso amor tem o dom de surpresa Eu vou te superar o fim Vou confessar que era eu Aquele azul sem fim que você mergulhou Me desfacei de mar pra ganhar seu amor Vou confessar que era eu Aquele azul sem fim que você mergulhou Me desfacei de mar pra ganhar seu amor Eu adoro essa canção Não que eu só queria ganhar Mas já cansei de perder Vem se você e se eu errar Vem se fugir e te levar Sonho pra nunca voltar Eu nunca fui te acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vem! Vou confessar Que é prazer A minha azul sem fim E você mergulhou Me disfarcei Pra ganhar seu amor Vou confessar Que é prazer A minha azul sem fim E você mergulhou Me disfarcei Que é prazer Seu amor Seu amor Exalta maníacos Exalta maníacos Exalta maníacos Vão ficar pra sempre Aqui Aqui Senhoras e senhores de todo o Brasil Os aplausos de vocês Melhor cantor de samba de todos os tempos Meu ídolo Pericles Pericles Bate pala, bate pala Pelo amor Pelo amor Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gentida Que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensaria bom você pensando no outro nada E agora a gente não consegue dizer nada E dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Tirar com as gravações Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Não era só comigo que você ficava Difícil ter que enxergar E tudo isso foi inusão Todo esse tempo eu perdi igual É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Pode Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu Pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Eu vim, vim, vim dizer Adeus Melhor Melhor eu ir Melhor Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Pra você também Pra você também Melhor o final O final, assim, venha pra mim Eu não consigo mais olhar pra gente E enxergar nossa razão Acho que éramos o caminho Fomos pela contramão Você vive pra mudar meu jeito A minha essência natural Eu vivo destacando seus defeitos Discutir é normal Tantas crises nos tornaram Um casal tão infeliz E o que era inaparável Hoje vive por um triste Não há forças pra continuar Porque fomos, pouco a pouco, nos plantando Como dois estranhos, como dois de paz Transformando sonhos em postrados planos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos Sem não importar E a única saída é terminar Porque fomos, pouco a pouco, nos plantando Como dois estranhos, como dois de paz Transformando sonhos em postrados planos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais tentamos Mais nos machucamos Sem nos importar E a única saída é terminar Quem gostou, levanta a mão Faz barulho aí E o nome da música é Lembranças de nós dois Quem curte aí, filho, meu tia Pode pedir Maravilhosa essa canção Ainda existe amor Isso não é segredo Me diz pra que ligar Só pra me maltratar O tempo não passou Pro meu sentimento Esse é meu dia É algo vivo Mas não consigo E há que dentro do meu peito Tenho um coração Que não me deixa perder a esperança Eu fujo de você Mas te encontro ao me deitar E a saudade traz Lembranças de nós dois Devolve a luz do meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Sem precisarmos conversar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais dizer adeus O tempo não passou Pro meu sentimento Tentei te esquecer Não consigo ir Não consigo ir aqui dentro Do meu peito Tenho um coração Que não me deixa perder a esperança Eu fujo de você Mas te encontro ao me deitar E a saudade E a saudade traz Lembranças de nós dois Devolve a luz do meu olhar Preciso tanto Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar E volta aqui Sem precisarmos conversar Sem precisarmos conversar Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus É o meu Deus Preciso tanto, tanto de você Apaga tudo o que passou E volta aqui Pro seu lugar Sem precisarmos conversar Quero olhar nos olhos teus Dizendo o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus E nunca mais Dizer adeus Devolve a luz do meu olhar Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou Apaga tudo o que passou E volta aqui E volta aqui Pro seu lugar Sem precisarmos conversar Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus Devolve a luz do meu olhar Preciso tanto Preciso tanto de você Apaga tudo o que passou Apaga tudo o que passou Apaga tudo o que passou E volta aqui E volta aqui Sem precisarmos conversar Sem precisarmos Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus Dizer o quanto eu te amo E nunca mais Dizer adeus Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus Quero olhar nos olhos teus